Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje você vai relembrar o conceito de potenciação. Então se você tem dúvida e quer aprender mais sobre esse conteúdo, ou melhor, relembrar esse conteúdo, eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Gente, por que eu falei relembrar? Você deve estar perguntando aí, é porque a Giz não falou vai aprender somente? Porque eu acredito que você já assistiu a aula da Giz, na qual eu expliquei esse conteúdo de potenciação com todos os detalhes, abordei todos os conceitos envolvidos. Aqui, nesta aula, é mesmo um lembrete para você que esqueceu uma coisinha, como que calcula. Ó, então se você não assistiu, eu deixo o link aqui, você volta lá na aula, que eu fiz a exemplificação utilizando uma folha na mão para mostrar como que calculava potencia. Certo? E também aproveita e se inscreve no canal da Giz, tá? Compartilhe o vídeo com os colegas para que todo mundo possa arrasar aí na matemática, saber todas as atividades. E ó, deixa o seu joinha. Bora curtir o vidinho da Giz aí. Olha lá então, como é que eu vou calcular então 3 elevado ao quadrado? O que que significa 3 elevado ao quadrado? 3 ao quadrado, gente, é a mesma coisa que 3 multiplicado por 3, ó. 3 vezes 3, tá bom? Para você que não assistiu lá no caso da aula, é esse ponto aqui, não é um ponto, tá? É o vezes. A gente utiliza para indicar a multiplicação um ponto, certo? Depois que você passa lá do sexto, ano, do sétimo, a gente começa a utilizar o ponto. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 9. Aí, ó, que fácil de fazer. Então, gente, o número que tá aqui em cima, ó, que é chamado expoente, ele manda o número que tá aqui embaixo, que é a base, se multiplicar por ele mesmo tantas vezes, ó. Não tava o 2 aqui? Ele mandou o número de baixo, que é a base, se multiplicar duas vezes, dois fatores do número 3. Toma cuidado, porque eu já vi, gente, respondendo assim. Quanto que é 3 ao quadrado, Giz? É 6. Você acredita que eu já escutei isso? Porque o aluno falou, ó, 3 vezes 2 é 6. E não é que é 3 vezes 2. E também não é 2 vezes 3. É 2 fatores, tá? 2 fatores do número 3, tá bom? Então, toma cuidado com isso aí, pra você não errar mais a potenciação, tá bom? E também, se você perceber, a potenciação é a operação inversa da raiz quadrada. Você assistiu a aula da Giz, na qual eu expliquei de raiz quadrada exata? Então, também volta lá pra você assistir. Daí você sabe todos os conceitos de matemática, assim, uma operação inversa da outra. Ó, por que que, então, a potenciação é o inverso da raiz quadrada? Porque a raiz quadrada de 9 é quanto? É o 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Tá vendo? As duas coisas estão ligadas. Uma é a operação inversa da outra, tá bom? E aqui, gente, o que que é 5 elevado a 3? Que é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo, nós falamos assim. É, ó, o número que tá em cima, manda o de baixo se multiplicar tantas vezes. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, tá? Agora, então, eu vou fazer assim, ó, 5 vezes 5 dá quanto? Daí põe o resultado na caixinha e na sua cabeça. Dá 25, muito bem. Daí, então, dá 25, né? Daí eu pego esse 25 e multiplico com 5 de novo. 25 vezes 5, se você não tem a habilidade de cálculo mental, você faz a continha aí no seu rascunho. 25 vezes 5 são 125. Logo, 5 elevado a 3 é 125. Você viu que fácil que é fazer potenciação, gente? É, tá boado, é fazer multiplicação dos números, né? E 2 elevado a 4? Já calculou aí quanto é 2 elevado a 4? Tá tranquilo, não é? 2 elevado a 4 são 2 vezes 2, vezes 2. Quantos fatores 2 mesmo? 4 fatores 2, ó, porque é o número que tá aqui em cima. Então, mais um fator 2, ó. 2 vezes 2 são 4. Você faz a separadinha, ó. 2 vezes 2 são 4. Guarda na caixinha aí. Daí, 4 vezes 2 são 8. Daí, 8 vezes 2 são 16. Ó, tem aluno perguntando pra mim o seguinte. Eu não estudei ainda a potenciação e utilizei esse sinal de pontinho com a multiplicação. Como que eu faço? Ué, vai lá e escreve normal, ó. Põe assim, ó. 5 vezes 5 vezes 5, ó. Também dá certinho, ó. Só um símbolo que a gente muda, tá bom? Tem problema não. E agora, o 10? 10 elevado a 5, gente. Então, quer dizer que eu preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10? É isso mesmo, né? A indicação aqui dessa potência é que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 5 fatores, tá? Mas o 10, ele tem um caso especial, como você pode ter visto lá na aula da GIS. Quando eu tenho, então, aqui a potência de base 10, o que eu faço? Eu coloco o número 1 seguidos de tantos zeros que tá especificado aqui no expoente. Que número que tá aqui? Não é 5? Então, eu vou colocar 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, quer dizer que 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 100 mil. É, você tá na dúvida, né? Ó, vou montar aqui, ó. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faz aí, então, agora. Do 10 é fácil, ó. 10 vezes 10, 100. Aí, 100 vezes 10. 100 vezes 10 dá 1.000. Aí, 1.000 vezes 10. 1.000 vezes 10 vai dar 10.000. E 10.000 vezes 10 vai dar 100.000. Aí, não era mais rápido, então? Eu olhar o expoente e colocar tantos zeros aqui, seguidos do 1. Pronto! Olha que fácil! Por isso que essa aula, pra gente relembrar esses conceitos que você esqueceu, tá? E 6 elevado a 0? Você viu a aula lá de potenciação completa da Giz, não viu? Ah, então você vai saber que 6 elevado a 0 é quanto? É 1. Porque lá naquele exemplo que eu fiz a dobradura, eu com, né, 0, 0 dobradura, sem ter feito nenhuma, nenhuma dobra no papel, eu tinha um retângulo na minha mão, tá? Então, volta lá e assiste se você não assistiu. Então, quer dizer que todo número elevado a 0, independente se aqui é a base, é 6, é 4, é 8, qualquer número que seja a base, se ela for elevado a 0, sempre o resultado vai ser 1, marca bem isso daí, vai ser sempre 1, tá? E essa daqui, 0,3 elevado a 2, dá pra fazer potenciação quando tem número com vírgula, que é número decimal? Claro que dá, é o mesmo conceito, ó. Eu vou fazer 0,3 vezes, né, porque aqui o expoente é 2, então tem que fazer dois fatores do 0,3. E 0,3 multiplicados por 0,3 vai ser o quê? Vai ser 0,09, ó. Eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, no resultado eu tenho que ter duas casas decimais. Aí também você já aproveita e relembra esse conceito de multiplicação com números decimais, certo? E esse daqui, gente, 5 elevado a 1? Bom, então quer dizer que se for um número elevado a 0, dá 1. E se for um número elevado a 1, vai dar quanto? Ah, muito bem, aí, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto, vocês assistem as aulas da Giz e participam, sabem responder tudo que eu pergunto aqui. 5 elevado a 1 é a mesma coisa do número que tá aqui embaixo, vai ser o próprio número que tá aqui embaixo. E se fosse 8 elevado a 1, qual que seria a resposta? 8. E se fosse 10 elevado a 1? Seria 10. É o próprio número, então, tá bom? E 9 elevado a 2? Ai, Giz, que fácil! 9 vezes 9, porque aqui tem 2, então são dois fatores. E 9 vezes 9, 81, ó. Se eu tirar a raiz quadrada de 81, é quanto? A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Então, você tá vendo aqui a operação inversa da raiz quadrada também? Aí, ó, quanta coisa você relembrou nesta aula da Giz, então, sobre potenciação. Então, foi uma aula rápida com os lembretes pra você, pra você conseguir arrasar aí nos estudos, nas suas atividades online, aí nas suas provas, certo? Então, ó, aproveita, gente. Vou pedir mais uma vez pra você. Se inscreve no canal pra você receber as notificações das aulas, das dicas que a Giz vem trazendo pra vocês, das aulas completas também, né? Não é só aula rápida igual essa daqui. Você já conheceu as outras aulas da Giz, não é? Não? Ah, mas então aproveita agora mesmo, se inscreve no canal mesmo, pra você conhecer todas as outras aulas, tá bom, gente? E, ó, não esquece de deixar o seu joinha também, ó, muito importante o joinha pra Giz aí. Combinado? E também deixa um comentário contando da onde você assiste as aulas da Giz, se você gosta, tá bom, gente? Então, eu encontro você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho